Olá, devotos de São Judas Tadeu. Sou o Padre Cleito e venho aqui para lembrá-los que no dia 28 de outubro é dia do nosso Santo Padroeiro São Judas Tadeu. E este ano, infelizmente, por causa da pandemia que nos atinge, celebraremos de uma forma diferente, sem aglomeração e sem movimento de pessoas que estamos acostumados a receber neste dia tão especial. Mas, seguindo nossa tradição, nossos voluntários farão o famoso bolo de São Judas Tadeu e o valor arrecadado com a venda será destinado para as nossas obras de caridade e manutenção de nosso santuário. Neste ano, você pode participar nos ajudando com a doação dos ingredientes e dinheiro para o bolo de São Judas Tadeu. Esses são os ingredientes que precisamos. Você pode nos ajudar doando algum desses ingredientes na Secretaria Paroquial, todos os dias da semana, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E você também pode doar para nós, em dinheiro, colocar num envelope com os dizeres bolo de São Judas Tadeu. E nós vamos encaminhar para comprar os demais ingredientes que vamos necessitar. Sua ajuda tem sido muito importante para nós nesses tempos tão difíceis, mas nos deixam muito felizes em saber que podemos contar com a colaboração de tantos devotos e devotas do nosso Santo Padroeiro. que São Judas Tadeu interceda por todos vocês. Que a bênção de Deus, que a bênção do nosso Padroeiro esteja sobre vós e sobre as vossas famílias. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.